Oi gente, estamos voltando para Ximanequém Bombou aqui na frente, meu irmão aqui, Bruno e Lono todos Bom bem gente, fizemos uma parada aqui no Family Mart Não é, mamou? Uma paradinha para a gente ir no banheiro descansar um pouquinho Ainda falta umas 7 horas Oi gente, estamos aqui na San Sake Compramos essa cerveja de criança para experimentar Vou experimentar e depois eu falo para vocês, é gostosa, tá? Aqui é uma loja só de bebidas no Japão Fica aqui em Hirata, próximo de Izumi Vamos ver se é gostosa De criança, gente Mas é sem álcool Que gostei Parece um desinfetante, na verdade Você já tomou desinfetante? O cheiro, não sei Quer experimentar? Deixa assim Já tomou, Bruno? Nossa Bem diferente, assim, o gosto Parece sabão É, parece sabão Parece aquelas balinhas coloridinhas Eu não gosto Você gosta? Caraca, tem lá detergente Não é umas balinhas coloridinhas que vem aqui no Brasil? É Bem diferente, né? Você sabe como eu estou falando? Misturado na água Mas o cheiro parece desinfetante, assim É, parece Mas é cervejinha de criança mesmo É, mas é... Sem álcool Como que é o nome, Bruno? Desse negócio? É Yoikono Yoikono Namabin Yoikono Namabin Namabin Cervejinha de criança É, é sua Gente, aqui é o restaurante Aqui de Hirata Gasto Ele é 24 horas Bem gostosa a comida aqui E aqui do lado tem a Marussan Que é o patinco aqui de Hirata Que é a casa de jogos Ali na frente tem a lojinha do coelho Que é a loja de criança De roupa de criança Vamos fazer uma fézinha ali, mano? Como que é o nome da loja? Ótimo Já pode dar... Coelhinho mesmo? É... Mishimatsuya 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 Isso E aqui do lado tem o mercado Rapta Esse mercado aqui é mais em conta Tem o Good Day ali atrás também E ali na frente, gente Tem o Shimamura Loja de roupas Deixa eu colocar o dedo na tela Vou mostrar o Shimamura Shimamura é... Cadê meu dedo? Cadê meu dedo? Ah, esse aqui, ó Esse é o Shimamura Aqui é a loja de roupa de criança Loja do Coelhinho Que todo mundo conhece Ah, mas tem um Cocoa aqui, ó Aqui é a Gráfica Gráfica? Gráfica? Ah, é a Gráfica Você conecta o celular lá Aí você escolhe as fotos que você quer entender Aí você passa... Não é que legal, né? Como é que você colocou o iPhone e Android também? Bluetooth ou USB? USB, USB USB, Bluetooth Aí você pode imprimir baratinho Acho que deve ser R$50,00 Nossa, é super barato, né? Ou até mais barato, dependendo do tamanho Você pode escolher o tamanho Um grande, pequeno Pó 3x4 Bom saber Se quiser, você pode tirar Pó 3x4 Você mesmo tirar e imprimir Mostra o nome do lugar Que legal Aqui, ó, gente Na Fujifilm Fujicolor Gente, que é o Shimamura Aí é a loja do Japão Que vende roupa baratinha E ali na frente Tem a farmácia E aí com o socorro Onde eu posso healthcare Onde é o seu assume Então, tipo limite , que é a bem Pó 5x4 T bakayım Em mola E aí com a almke Eui te levante